Hoje eu tô com umas perversas Essas meninas tão de trilha são comigo Elas querem formar um trizão comigo Como eu sou delas tuas Se eu só tenho elas Se eu só tenho elas Se eu só tenho elas Vamos curtir Só mais um pouquinho Nessa noite Só pra me esquentar o clima Que tá logo sozinha Essas meninas perversas Essas meninas perversas Se elas me querem te ter Mete forte e colocando nela Que eu vou colocando nela Eu tô colocando nela E eu só tava querendo ser feliz Eu só tava querendo ser feliz E eu coloco cano nela E eu meto mesmo E eu tô colocando nela, né? Pai, pai, pai Na base, na base e na base Sempre avançar É o Felipão, né? É isso, né? Boy É isso, né?